Pizzaju, véio! Boa noite, gente! Meu nome é Renato e estou aqui com a banda Avalanche. E aí, meninos, vocês já apresentaram um dos dias mais quentes do ano. Como é que foi a experiência? Foi bem quente. Realmente estava um calorão, mas valeu a pena. Foi um show muito legal. E durante o show vocês mencionaram um EP. Vai sair o CP, Douglas? Ah, eu espero que sim. Esse é meu sonho. O Alex quando entrou para Avalanche falou que ia realizar meus sonhos. Então eu estou desde 2010 aí prometendo o CP. Então agora eu acho que vai rolar, né Alex? Vai realizar o sonho? Não sei. Meninos, vocês abriram para o cover do Sepultura, né gente? Estou. Vocês têm alguma referência musical deles? Como é que funciona? Eu tenho. Desde que eu comecei a tocar guitarra eu ouvia muito Sepultura e bandas de Thrash em geral. Apesar de hoje eu não ser mais tão influenciado por essas bandas, mas na época eu tinha bastante influência. E hoje ainda gosto. Então tá gente, muito obrigada pelas palavras. A gente que agradece. A gente que agradece. Tenta Rock Show no topo da careca. E eu ganhei um beijo. Filma de novo que ela não filmou o filme aí. Não filmou, vai. Vai, 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 vai. Tu tem que roubar espontaneamente. Vai, vai, vai que eu roubo. E aí, ano que vem, como é que vai ser a banda? Como é que vai ser a banda? Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai, caralho! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O que foi? O que foi? Boa noite, gente! De novo em Teutônia com a banda Primitive, isso? Sim. Meninos, vocês fizeram cover de Sepultura, todo mundo gostou bastante. Pelo visto, vocês tem bastante referências no Trash. Tem mais alguma além do Sepultura? Não, a ideia da banda mesmo é seguir essa linha do Sepultura do Max Cavaleira, lembrar a força da banda nos anos 90, preservar o nome do Metal Nacional para o exterior, e lembrar a fase dos Cavaleira. Eu e o Abel, principalmente, encontramos o Mike, a gente cultua bastante a fase da banda. A mesma pergunta que eu fiz para outra banda, hoje é um dos dias mais quentes do ano, como é que foi a experiência no palco? Bom, hoje derretemos aí no palco, não tem como não derreter mesmo tocando Sepultura, Sepultura na veia, no sangue, então a gente faz com todo tesão fazer cover de Sepultura, uma das maiores bandas da história do Brasil. E agora, o ano acabando, novo ano iniciando, planos para o ano que vem? Bah cara, planos para o ano que vem, acho que mais show aí pela frente, inclusive shows lá em Santa Cruz, que a gente não fez ainda também, que é um projeto da galera tocar lá, talvez em Caxias e Porto, ainda estamos vendo mais coisas aí, mais shows que nunca acontecer. Que coisa boa, vamos acompanhada aí galera, vocês tem redes sociais para divulgar aqui para nós? A gente ainda não fez nenhuma página, na verdade nós estamos colando cartazes nos posts ainda, fazendo um pouco de meio na moda antiga ainda, a gente tem que fazer página em Facebook, MySpace, Instagram, essas paradas aí ainda, até para divulgar mais o trabalho da banda, que na verdade é uma banda só de cover mesmo, é só para nós se divertir mesmo, não temos pretensão por enquanto, pelo menos fazer suas provas, essas paradas aí mesmo. Então meninos, muito obrigada, boa noite para vocês, eu sou a Renata e ficamos por aqui. Auê, muito bom!